Notícia bombástica, fiquem ligados fiel torcida, os corintianos estão tomando medidas drásticas para segurar Roger Guedes no timão e acreditem, isso pode mudar tudo. Recentemente surgiram rumores de que dois gigantes clubes da Arábia Saudita, o Al-Ilau e o Al-Nasrar estariam interessados em contar com o talento do nosso craque, mas parece que nossa torcida não está disposta a deixá-lo partir tão facilmente. Nossos torcedores descobriram uma forma inusitada de mostrar o quanto querem que Roger Guedes permaneça em nosso clube. Eles encontraram a chave PIX do atacante e começaram a enviar transferências. Mas atenção pessoal, não estamos falando de valores altos, cada transferência foi feita com quantias baixas, acompanhadas de uma mensagem emocionante implorando para que ele fique no Corinthians, a torcida alvinegra decidiu desafiar os clubes da Arábia Saudita. Compartilhando os comprovantes das transferências nas redes sociais, eles brincaram ao questionar se os times do Oriente Médio conseguiriam cobrir os valores depositados por eles. Uma verdadeira demonstração de amor e comprometimento com o Corinthians, essa campanha intensa começou após os boatos sobre o interesse do Al-Ilau e do Al-Nasrar pelo Roger Guedes espalhari. No entanto o presidente do Corinthians do Ilho Monteiro Alves foi categórico, o jogador não está à venda no momento, afinal o clube possui 40% dos direitos econômicos desse talento incrível. Agora meus amigos vocês não vão querer perder o desfecho dessa história certo? Essa notícia é apenas o começo de algo grandioso que está por vir, então não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, porque a revelação que faremos vai deixar vocês sem fôlego, é imperdível. Queremos saber o que você acha dessa atitude surpreendente da nossa torcida? Comente abaixo e vamos compartilhar a paixão pelo Corinthians juntos.